Com a Patrícia Ribeiro! Portugal, Portugal, Portugal é festa! Nasce o Portugal, é alegria! Há sempre uma festa, o Maria! Não há terra no mundo como esta! Não perca um segundo! Portugal em festa! Portugal em festa! Portugal em festa! Quando chega o verão, fica alegre o coração! Com Portugal em festa! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! É Portugal em festa! 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 Tradição, gastronomia, só escaldante, muita folia! E vai por onde eu vou, gente desta! Não encontro o melhor! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! Portugal em Portugal em festa! Portugal em festa! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! Portugal em festa! Portugal em festa! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! Portugal em festa! E ande por onde andar, só vejo gente a tentar! Em ande por onde andar, só vejo gente a tentar! Segura em festa! absoluta no Portugal em Festa. Podem aplaudir, por favor. Muito obrigado. E muito obrigado também por esta canção que foi feita em homenagem ao programa, no fundo. E esta canção está incluída neste trabalho que as pessoas questionavam quando seria editada e eu fiz questão de incluí-la neste novo trabalho discográfico que já está à venda nas lojas e eu, como já te conheço há algum tempo e sempre fui tão bem recebida por esta equipa, eu fiz questão de dar este miminho à SIC e de estrear hoje aqui o programa como forma de agradecimento pelo vosso carinho também. Muito obrigado. Esperamos que seja do exito anterior da Lutaria do Amor. Olha, e o que é que as pessoas podem ouvir neste teu novo disco, Patrícia? Olha, este disco tem 11 temas é um disco com a produção do nosso querido José Félix que já me acompanha há algum tempo são temas virados para a Dance Music, é uma edição da Distri Records e eu queria também desde já agradecer a todo o público que me segue no meu Facebook para passarem também na minha página cantora, Patrícia Ribeiro a todas as pessoas este disco eu dedico à minha avó ao meu namorado, Fábio que eu sei que está a ver o programa com muita força muita coragem e quero também dizer que Obrigada, muito obrigada Um grande abraço, Fábio Quero também dizer que a vida é constituída por degraus e este disco é mais uma vitória mais uma luta que eu consegui e quero mandar também um beijinho muito grande que eu sei que vocês são vistos pelos nossos imigrantes em todo o mundo, através da CIC Internacional e um beijinho especial hoje se me permites para o Brasil eu vou estar em breve no Brasil mais uma conquista na minha carreira a promover a minha carreira a minha biografia no Brasil um grande beijinho para o Brasil para todos os brasileiros e para todos os portugueses que estão no Brasil e além fronteiras muito obrigada muito obrigada Olha bem